Não vai dar pra chegar a tempo lá na frente Vai logo assim Ah, agora deu pra começar a jogar, mano Agora deu pra começar a jogar, mano Agora deu pra começar a jogar, bora, bora, bora Agora deu pra começar a jogar, cara Agora deu pra começar a jogar, cara Ah, quase! Quase! Quase!